Inverno no ABC tem mais sabor. O sabor de uma boa feijoada com os amigos. Só nesta quinta da feira no ABC tem... Arroz sabor do Brasil 5kg, só R$ 6,99. Aça em bovina, só R$ 7,99 o quilo. Batata extra, só R$ 0,99 o quilo. Trauda esbilinguido ou homo, multiação 2kg, só R$ 9,48. Participe do Circuito Mineiro de Corrida ABC. Etapa Campo Belo. Inscrições pelo site ABC. Dedicação e compromisso com você. Legenda por Sônia Ruberti